Eu sou o Graziela e hoje estamos aqui com mais um vídeo aqui do canal e vou convidar com meus amigos e vocês vão conhecê-los Eu acho que o Vitor tá olhando e tal, o Vitor tá olhando, o Vitor, os meus 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 amigos, vamos convidar o Vitor É o meu amigo, acho que eu vou esquecer você pra conversar com ele, porque ele é muito amigo, cara, é muito amigo Ele é muito, ele é muito gente boa, pô Lembra, se você quer me convidar, é ZigBish, vai lá, aceita, ZigBish, eu já tinha 19 Eu vou ser uns 50, você tá lá, ZigBish, ZigBish, vai, aceita lá, pra ficar bem legal E também, como é que é meu canal, sim, está muito legal ou não, mas até... E aí, gostou do show? Gostou do show? Eu vou, acho que eu vi que não tá online Acho que o Vitor não tá live Acho que o Vitor tá live não O que é essa, amor? Eu já tinha essa Vamos criar amigos Fiz que eu tô gravando Quando eu for na 3, você balança a varinha duas vezes, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, vai Não... Não, não, não... Não, não, não... Olha só, que legal Olá, casal, tudo bem? Tudo bom? Posso falar com vocês rapidinho? Só que quer, por que eu tô fazendo show assim por aqui? Eu queria ganhar uma galinha essa. Eu queria perguntar pra vocês, se vocês teriam qualquer valor pra me ajudar, eu apresento isso pra vocês rapidinho, show. Fica rapidinho. Eu não me lembro que eu fui aqui. É bem rápido, show. Eu queria lutar. Obrigada. Eu queria lutar. Eu já joguei. Eu já joguei. Eu só falo da Belgrão. Vamos jogar bem hoje, viu? Vamos cair aqui, né? Que é muito bom. Olha aí que você vai ver. Vem, pra você fazer aqui também. Vem, pra mim. Eu fiz um rio muito essa pegadinha. Eu fiz um rio muito, tá? Pra que você? Eu fiz um rio muito. Eu fiz um rio muito, né? Eu fiz um rio muito da minha vida. Eu não vejo que eu faço. Você vai me mandar um rio muito? É, eu fiz. Ah, você não me lembro. Eu não me lembro que eu não me lembro que eu não me lembro. Então, na verdade, não se torna. Um cara bem aqui, ó, acima de uma cara, já. Bem fino. Olha, bem fino. Caraca. Caraca. Eu ia falar, não, é uma fechada no YouTube. Eu adoro isso. Eu ia falar, ah, não sei o jogo. Uma fechada no YouTube. Isso é verdade. É a ouvir, tá? Não é a ouvir, não é a live. É a fechada no YouTube. Cara, eu tiro uma basquinha, essa cara. Quer ouvir? Não é a ouvir, não é? Caraca no Carnaval. Só que assim, eu sou um pouco tímida. Só que a minha amiga, ela é mais introvertida e tal. E quem ela beija, eu vou muito na onda, sabe? Só que a gente tem que treinar. Como assim, treinar? Treinar o peixe, tá? Depende, mas como é que ela é? Ela é pra ir comigo, assim, ó. O perna, o cabelo, assim. Olha que ela é mais gostosa, olha aqui. Pau, vem. Cadê essa arma? Opa, você não tem arma, viu? Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma. Não recomendo que você ir pra casa. Não tem arma. Boa, cara. Deixa eu ver se ela tinha arma. Deixa eu ver se ela tinha arma. Não tem arma ali. Não tem arma, não tem arma. Deixa ela comigo. Deixa ele comigo. Vai ficar falando que vou. Ô, Priscila! Essa mulher, essa mulher é dona. E aí, bebê? Muito bom, você quer fazer? Foi ele mesmo. Não tem arma. Se liga. É mesmo? Eu? Não, não. Chega. Ô, vamos lá. Aí, aí, final de temporada, aí, aí. Aula de surf e grátis, aí, aí. Vamos aproveitar, aí, aí. Wow, 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 wow. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, eu vou botar isso. E agora a gente vai ter que vender por aqui, né, João? E agora a gente vai ter que vender por aqui, né, João? A gente é artista de rua, a gente canta e tudo mais é de uma clima. E a gente não consegue agora se não pode fazer isso. E parabéns pra você, que me considerou que o espaço é pra... Obrigado. Ah, mas não é o que? Rapaziada, o que é o que? É o que 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 é. 大 addon, não estou chato, cara. Não estou chato. É a gente que me deu tudo. Beleza? Tudo certo? Eu bocado. Atrapalhei você, seu lazer. Você é de rua. Você é de rua. Você é de rua. Você é de rua. É, cinco reais. Você não quer ajudar a gente hoje, não? Mas é o seguinte, ó. Ela é que não é essa mão. Vamos mandar uma mão pra ela. Se você gostar, você vai proceder, beleza? Vem pra mim e pra você. Falou, Márcio. Vamos cantar fácil assim. Aquei. Aquela que é boa. Ato, ato, ato. Vamos aqui. Gostar, gostar. Agostar. Vem pra mim e a ağ blessed. Vem pra mim. Tchau. Gostar, gostar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TODO Está bom, então... A gente vai cair em provasão... Está bem assim... O que você quer aprender, hein? O que você quer aprender? Cara, vocês sonham tudo! Marcella Pamu! Marcella Pamu! É. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, eita, eita.